Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta do Ar Fortress aqui no canal do Aki, mais do que um prazer ter vocês comigo E eu estou de olho nesses caras aqui que eles estão fazendo essa zoeira, eu estou com medo deles subirem aqui e virem me invadir Pra que eles só estejam sambando aqui do lado Ok, aparentemente só sambando, né? Tá sambando, aparentemente? Ok, deixa eu olhar uma parada aqui, galera, eu quero ver se isso aqui tá linkado já Já está linkado, deixa eu colocar isso aqui, isso aqui nós vamos chamar de Cave, Cave, Bridge Internal, Cave, Bridge Ok, e como essa ponte aqui depois resumei porque ela não sei porque parou de construir, mas é isso Ok, vamos dar uma olhada aqui Tem algumas paradas aqui acontecendo, deixa eu ver se esses caras vão pular, se eles pularem a gente tem que Porque o cara cresceu uma árvore aqui, você tá zoando, né? Eles podem muito bem subir na árvore e pular aqui pra cá, muito bem Mas aparentemente não fizeram Mas é preocupante, tem que ficar de olho nisso aqui Os caras tão... o que que tá rolando? Ok, é não der? Morph, aparentemente se inscreveu no canal, obrigado Morph, tamo junto Tá rolando aqui? Ok Selestone, 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 tá, daqui a pouco a gente vai pegar alguns selestones Mudstone, tá, mudstone vai ser um pouco mais complicado Empty fold storage, isso é um pra lá Masterpiece, amulet, isso é bom Vem, cadê o cara? Ah, tá aqui embaixo Ok, então assim, né? Por enquanto Eles ainda não arrumaram um jeito ruim de novo Menos bom Tá, ah... Vamos lá então, galera Vamos vir pra cá e vamos trabalhar nisso aqui Isso aqui é mais uma bridge Que eu preciso linkar Fazer mais um link aqui Vamos construir aqui urgentemente uma ladder Tá, usar esse bullshit, whatever aqui mesmo Ah, mas de certa forma a gente já tem uma certa proteção aqui, né? Eu construí isso aqui, isso aqui é uma rampa, tá, galera? Não parece, mas é E aqui eu quero construir floors aqui em cima Cadê? 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 Construir aqui, tinha um floor Perfeito Quero construir daqui até aqui Quanto? Ué Tem a rampa ali, velho A rampa não conta? Véi do céu Construir aqui, tinha um ramp Até aqui Usa... Eu preciso de blocos de algumas outras coisas Pra ser muito sincero Ah, eu sinceramente não sei do que é exatamente Mas eu definitivamente preciso de blocos de algumas outras coisas Deixa eu subir isso aqui até aqui Vamos ver se fazendo isso vai dar certo Falta isso aqui também Dar o resume aqui Alguém tem que me construir isso aqui, por favor Pra ver aqui fora pegar alguma coisa Tô mandando Eu mandei fazer uma corner ali também Ok, ok Ok, ainda não tá construindo Beleza Ok, construiu Beleza Summer Ok Deixa eu olhar aqui em cima de novo Será que eu tô com medo dessas caras Já fui construindo ainda não Colocando mais algumas queijas aqui Ok, ok, ok Cara, eu quero muito explorar essa caverna direito Mas primeiro eu quero me sentir seguro com ela Enquanto eu não estou, tá? Por isso que a gente tá fazendo isso Vamos nesse lugar Isso aqui eu gostaria de linkar Não tem mecanismos pra avaliar 1, 1, 2, 3 Se você Rock mecanismos Tá, alguma coisa Como você vai fazer, eventualmente Siltstone Siltstone Também tá dizendo que eu não tenho um Siltstone É isso Siltstone Stone Cadê? O que diabo é? Stone Falando que eu não tenho um Siltstone De Stone É isso Aparentemente é isso Ele tá falando que eu só tenho um Mudstone Não um Siltstone Ok Uh, pessoal Tem um problema aqui, ó Tem um rato gigante Invadindo Nosso lugar Vem como uma Cave Spider Tá, e isso pode ser um problema Então, hora de treinar meu esquadrão Vamos dar uma Kill Command deles aqui E vamos seguir esse Esse rato aqui, inclusive O que ele vai fazer? Ele tá subindo pra nosso negócio Tá vendo? Ele tá ali Fazendo zoera Perseguindo a galera Ele tá fugindo agora Ele tá fugindo agora Certo? Morto com sucesso Beleza E é isso Certo? Beleza Seria interessante talvez Eu fechar essa ponte aqui A gente não quer explorar pra lá Então acho que Acho que isso tá tudo bem Isso aqui é External Covered Bridge Essa é internal Certo? E a outra é externa Beleza Não sei se eu já consigo linkar isso aqui Inclever Vamos pra cá Clica aqui Perfeito Faça isso imediatamente E daí eu já vou puxar isso aqui Pra que Coisas desse tipo não aconteçam O que você tá indo fazer, velho? Madeira ali que você pegou? Espero que tenha sido Quando em madeira Hora de cortar isso aqui também Corta isso aqui também, por favor Thank you Ok Let's go, guys Não sei se isso aqui já tá brincado Espero que sim Deixa eu ver se eu já consigo dar Então primeiro faz isso Depois faz pronto Perfeito Por favor, não O que você tá fazendo aqui, Luquinha? What the hell? O que você tá fazendo aqui, velho? Ah, tá linkado na bridge Ok Ufa Pensei que ele ia morrer Catapulteado aqui Tô construindo essas escadas aqui, galera Porque eu quero fazer o floor Aqui, ó Olha só Construção Floor Exatamente aqui Vamos fazer tudo de mudstone blocks Por enquanto Isso, ok? Eu precisar fazer Deixa eu até fazer isso aqui Rock block Rock block Rock block Eu quero fazer basicamente o seguinte Isso aqui a gente vai fazer de 100 em 100 Perfeito E aqui eu vou colocar o seguinte Eu quero ter Se o número de rock blocks for menor do que 200 E se o número de pedras não é o economic hard rock for menor Eu quero ter isso aqui na real 300 Perfeito Certo? Beleza Aí você faz blocks É isso E a gente precisa fazer isso aqui Eu ainda preciso construir algumas coisas aqui Enfim Eu tenho um plano Mas pra esse plano não funcionar Tem que fazer coisas Ainda não puxaram o negócio lá, velho Ainda não puxaram What the hell? Conecta e depois Agora pull the lever Thank you Pronto Assim essas bicharadas não vai ficar subindo Still bars Maravilhoso Tilephone reeleito Mais um cara me visitando Coitado Provavelmente já tá morto Deixa eu ver Você Não É Human Axeman Esse cara aqui tá me visitando Meu amigo Se eu fosse você Eu não ficaria aqui Não ficaria aqui Na moral Na moral Eu tô muito mal vestido Pra ficar aqui Tá Então o cara tá me visitando Tá de boa Beleza Essa luta que eu vi Mão de crafting que eu não acompanhei Alguém se tornou um swordsman Deixa eu ver quem foi Alguém se tornou um swordsman aqui Não vi quem foi Ok E nós Acertamos alguma coisa Ok Deixa eu colocar alto aqui Pra gente minerar Essas gemas E parecem interessantes Ahm É Basicamente isso Tô minerando alguns veios aqui Algumas coisas da galera Nada demais Teta Red Giant Coisas desse tipo Seria interessante Não Eu não vou Não vou fazer isso não Eu ia fazer uma parada aqui Ok mas não Eu ia simplesmente fazer smalph Na data Red Rides Mas por enquanto eu não preciso Eu vou fazer smalph Só no que realmente Eu vou precisar Porque essa coisa é caro né Basicamente custa madeira Então Madeira não necessariamente É interessante É interessante da gente fazer Deixa eu repintar isso aqui É interessante eu trazer isso aqui pra cá E pra cá Porque Isso aqui é oak Por que tá aqui não Pecan almond Ok Eu quero Na real Cortar essa oak Tire aqui Thank you Um pouquinho de madeira pra gente Aqui também é oak Também queremos cortar isso aqui Thank you Aqui amêndoa Amêndoa Feira Tá As árvores de frutos Eu até que não pego não Mas Essas outras É uma boa ideia cortar Certo Certo Enquanto isso Na sala de justiça Estamos rodeados por Seres demoníacos Ai ai Tá bom Poderia determinado Mais rápido né galera Poderia Poderia Você sabe que poderia Tá Eu quero Vamos lá Eu quero Instruction Vamos construir aqui Rapidinho Rapidinho Modificação Exatamente aqui Primeiramente Vamos fazer de Podestão do bloco Thank you Preciso que isso aqui Seja feito rapidinho Se isso aqui for feito A gente traz pra lá E daí esse lado Fica protegido Nesses outros lados Vou fazer coisas Muito parecidas Nesse cara aqui Eu só vou Subir Deixa eu até Já construir isso aqui Que a gente vai precisar Eu quero Construir escadas Daqui até aqui Estou fazendo Construction Escada Daqui até aqui Perfeito Fazer de Mudstone no menos Tá ótimo Daqui até aqui Mudstone no mesmo Tá ótimo Daqui até aqui Não Isso aqui tá errado De novo Construction Escadas Aqui eu tenho que dar Um espaçozinho Por isso que eu vou Fazer ela aqui Aqui até aqui Mudstone Perfeito Acho que é isso Também vou precisar E aqui também Eu quero fechar Perfeito Legal Então aqui eu vou Colocar Fortificações nesse lugar Vou colocar Fortificações nesse lugar Aqui eu vou fechar Vou fechar Vou fechar E vou fechar Tá certo? Acho que isso aqui Já vai ser o suficiente Pra gente Porque a fortificação Ali tá ótimo Poderia ser uma parede Aqui simplesmente Ao invés de uma fortificação Mas tudo bem Vamos Construction Não wall Nesse caso aqui Deveria ser wall Mas tudo bem Construction Fortificação Subir até aqui Na real não posso Na real não posso não Construction Fortificação Vou fazer isso aqui Primeiro Agora sim Isso aqui tem que ser feito Primeiro E depois o resto É isso As escadas aqui também A gente tem acesso Na parte de cima E daí aqui em cima Já vamos construir Aqui também Construction Aqui vai ser parede mesmo Ainda não tenho acesso Porque a escada Não tá feita Tudo bem Fala guys Eu preciso que vocês construam Parkway completo Green Jane Isso aqui Um monte de coisa Porque tá faltando Empty Fold Storage Tá faltando Barrels Basicamente Salvo engano Meio que Barrels Por que não Tá falando Que é menor Do que 5 Por que é zoado Né E aqui Tá falando Que tem um monte Ainda Hum Interessante Mount of Empty Barrels Deixa eu ver Uma coisa Aqui em Brew Drink Nós sempre queremos Empty Fold Storage Ah Em teoria Tá certo Sei lá Por que que deu Aqui lá Ok Aqui A gente já pode Construir aqui Construction Wall Desse lado Pode fazer De uma Sunblock Vamos ver Ok Fizendo as partes Debaixo Construir Isso aqui Beleza Agora Aqui A gente já pode Fazer o seguinte Construction Portificação Daqui Até aqui em cima Certo Certo Isso aqui Agora Eles conseguem Subir aqui E fazer isso aqui E se eu fazer isso aqui De propósito Eventualmente Eu vou ter Uma patrulha Pessoas Especialistas Em arquearia Para ficar Nessas posições Aqui E realmente Combater o inimigo Seria uma coisa Que eu queria Fazer lá em cima Também Aqui Não deu tempo Realmente Não deu tempo Bota Still Então aqui Tá pronto Vamos lá Eu quero Aqui Pode ser Um wall Também Pode ser Um block Tá ótimo Aqui também Pode ser um block Tá ótimo Pode ser um block Tá ótimo Lembrando que Se eu tampar Até aqui Daí nenhuma criatura Consegue Voar até ali Maravilhoso Beleza Faltou ali Perfeito A gente pode colocar Uma aqui Também Agora Vou tampar Esse lugar Aqui Eu preciso De floors Um Search Floor Daqui Até aqui Passando um block Perfeito Daqui Até aqui Passando um block Perfeito Esses lugares Estão fechados Maravilhosa Lugar que eu não tenho acesso Eu coloquei aqui Uma fortificação Nem precisaria ser A gente não tem acesso A gente não tem acesso A gente não tem acesso As portas Estão completas Gente, Blende O que é isso? Sinceramente Eu não sei O que é isso Um alto Não é? Ainda não Não, não sei o que é isso Não sei o que é isso Eu te blando É a mínima ideia Muito granito Aqui, né? Muito granito Nesse andar É bem interessante A gente coloca A alta aqui Minerar essas gemas Aqui Não tem porquê não Bastante Teta Redride Muito Teta Redride Tá ok Bom do pau Deve ter olhado Onde estava Mas tudo bem Steel bar Treads Tá Cara, acho que eu não tenho Sabão É isso? Uh Não tenho Eu tenho um monte de lá E não tenho sabão Que estranho Vou ver O porquê Depois Na real Vamos ver Agora Galera Se eu quisesse Fazer sabão Sabão é aqui Não Sabão é Se eu quiser Fazer sabão Eu não consigo Fazer Porque eu não tenho Oil Contain Item Tá vendo? Ou mesmo Gordura Gordura Eu sei que eu não tenho Porque a gente não mata nada Mas Em teoria Óleo A gente deveria ter Porque isso Você extrai de planta Deixa eu achar aqui Galera Um segundo Ok pessoal Temos mais um Strange Mood aqui Tá Dessa vez o Bruno BLM Vamos ver qual Workshop que ele pegou Ele pegou Metal Smith Forge Que pode ser bem interessante Eu deveria ter proibido Outras coisas Mas tudo bem Ele pegou Algum metal ali Que eu não vi qual foi Pegou ouro Tá bom Vou fazer algum Algum item de ouro Ele tá precisando De alguma coisa É Tá Ele tá precisando De osso Ele tá precisando De osso Definitivamente osso Ok 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 Tá Vamos Vamos matar algum animal Aqui né Deixa eu ver qual Galera Um segundo Tá Tem alguns porcos Aqui que daria pra fazer isso Tá pessoal Então nós vamos fazer isso Vamos pegar Esse porco aqui E nós vamos dar Slough É isso Isso aqui vai conseguir Osso que a gente precisa Tá bom Basicamente isso Eu só esperando um porco Se trazer pra cá Vai fazer um longo caminho Com ele Um longo caminho Deve ter alguém fazendo isso Deve ter alguém fazendo isso Já certo Pegando equipamento Harvest Do some craft Invento What the hell Tem ninguém que veio aqui ainda E se alguém vai entrar ali E pegar o porco Tô pensando que esses caras Já fizeram isso Hein Não Ainda não fizeram É realmente Eu não sei Cadê o porco A galera tá ocupada Esqueceu de fazer O que precisava fazer Mais um cara me visitando Ai ai Vamos ver como é que ele tá Silver bottle axe Terrível Copper shield Horrível Ah Algumas coisas de ferro É Morto Deixa eu ver O quão próximo dos caras Ele apareceu Os caras ainda não Quem tá brigando Aonde Esse visitante aqui Brigou com alguém Uh Ele matou O Mace Dwarf Boa Uau Possibilidade de combate São tão boas assim Não Pior que não Mas ele Destruiu O Mace Dwarf Muito boa Muito boa Muito boa Tá Maravilhoso isso aqui Tá Deixa eu tirar isso aqui Esse cara tá visitando Achei magnetite Estranhos estão feitas Mas O Mace Não conseguiu fazer o que ele queria fazer E tem esse cara aqui Chateada porque ele não consegue o uso que ele precisava Já mandei Deixa eu só garantir que eu mandei galera Alguém aqui em Pats Esse cara aqui tá marcado pra Em teoria é você Certo Só que ninguém tá vindo fazer o butchering Que nós deveríamos ser feito Enfim Se alguém venha fazer aquilo ali urgentemente Daí um monte de coisa começou a nascer E aí Maravilha Vé, Edson, o cara vai ficar puto Beleza Então agora alguém Oh, crap Agora aqui Olha, alguém pega o porco e leva lá pra ser abatido Pelo amor de Deus Olha lá, gás Deixa eu ver Ele ainda está ali Deixa eu ver se tem alguém já pra fazer isso Cadê um segundo Tá, finalmente pegaram o porco Eu confesso que eu nem vi Mas o porco já foi morto aqui, tá vendo E agora a gente pode seguir nosso amigo Que tá em strange mode Que é você Então pra você Ok Vou seguir você aqui Tem que seitar na mão Ah, você ainda não pegou Tá indo pegar alguma coisa Era justamente um osso Definitivamente Eu sabia que era um osso Geralmente esses caras querem osso Pra fazer alguma coisa assim Búfalo Ok Bloodstone Um monte de coisa ali pra ser feita Não fizendo nada E é isso Pegou ali Deixa eu ver o que ele tá carregando Um osso mesmo Literalmente um osso Ok Vem pra cá 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 Pegou ali Acho que ele já vai começar a construção, certo? Não, velho Ele tá precisando de alguma coisa ainda Do quê? Mais osso? Eu sinceramente acho que ele quer mais osso Tá Então vamos lá de novo Vamos matar mais um porco aqui Pode ser você? Pode ser você mesmo Mais um porco ali então Que a gente tem que matar, galera É isso aí Porque o restante aqui é tudo Bicho pequeno quase não vai dar osso Então não vale muito a pena Poderia matar o búfalo também A gente teria uma ideia Deixa mais um porco aí Vamos ver Se ele vai ter osso suficiente Mas com certeza Ele tá querendo mais osso Com certeza Um monte de tranqueira aqui, tá vendo? Tem um Stray Bars Aqui inclusive Só que eu preciso Do outro bicho What the hell Tá, tá lutando com o Weasel Ok Menos mal Pelo menos nossos visitantes Pra ele ser transformado Tá Tá sendo levado Coitado Júlio César Tá levando ele Isso aí, Júlio Tem que fazer Faça isso Tô um pouco preocupado Porque a chance do cara Entrar ali em range É grande E faz tempo que ele tá ali Tentando fazer o que ele tem que fazer E não consegue Mas agora eu tenho o osso aqui de novo Certo? Exato Tem mais oito ossos aqui Todo mundo Vamos lá Vem, cadê o C? Pronto Olha lá Já foi buscar o osso Tá vendo? Falei pra vocês que era mais osso Cara, não Não erra Ainda bem que eu tinha alguns animais aqui Pra fazer isso Pegou a quantidade de osso ali Deixa eu até ver Ok Espero que eu não precise mais do que isso Porque senão Começa a ficar ruim Uh O que que tá rolando? Martial Trans Por quê? Puts São dois Zumbis Contra Ela Ela já tá Bem machucada Eu não acho que ela vai Conseguir sobreviver aqui não Muito machucada Morreu Morreu Ok Ok Tinha matado um zumbi já Já era muita coisa Aqui era Três bichos contra ela Era muita coisa Três bichos contra ela Aí não tem o que fazer Tá Enquanto isso Nossos trans muda Calma Pegando algumas tranqueiras ali Começou a trabalhar Certo? Exato Começou a Uma construção misteriosa O que que ele vai fazer, velho? Interessante que ele veio pro Metal Smith in Forge Isso me chamou muito a atenção Falando em interessante Deixa eu ver como é que tá isso aqui, né? Porque eu acabei esquecendo Vamos lá Eu preciso Construir aqui Nossas fortificações Vamos construir do canto primeiro Que realmente aqui dá problema Deixa eu ter aqui O sunblock O que é que eu tenho que fazer aqui? É porque senão eles passam pela ponte Eu tenho que fazer aqui, ó Nesse lugar Tá? Vou fazer exatamente aqui assim, ó Certo? E pra isso Seria Deixa eu fazer isso aqui direito Consurrection Fortification Eu preciso de uma aqui também Sunblock Perfeito E uma aqui Aqui Essa aqui vai ficar perdida Eu posso fazer simplesmente aqui Tá ok Sunblock Perfeito Além disso Eu preciso de chão aqui Floor Aqui até aqui Mas aí Onestone Perfeito Agora sim Agora sim Eu só preciso que isso aqui Seja feito antes dos de trás Senão vai dar problema Mas basicamente é isso aí Eu quero Estou curioso pra saber qual artefato Que nós vamos criar E menos curioso Por causa desses caras Esses caras aqui Não me deixam nada curioso Seria interessante Inclusive Vamos tentar colocar mais Algum sketch traps Aqui, galera Animal trap Será que animal trap Pega aqueles bichos Eu não sei Pega Shusnoot Shusnoot Reload 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 Eu estou curioso Peps Gaves Pera Isso aqui está errado Eu estou fazendo caquinha Aqui, galera Preciso fazer traps Não simplesmente Colocar as caixas Aqui What the hell Agora sim Trap Gaves Agora sim Mecanismo 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 Talvez Talvez Seja o suficiente Para tirar esses caras Daqui Que já seria maravilhoso O cara não vai terminar o negócio Não Mais um artefato saindo Vamos ver 200 mil Eu gosto disso Cadê o cara Ele ainda está no seu imundo What the hell O que você está fazendo Eu não vi se ele foi possuído Ou se ele vai ganhar a habilidade Aqui Vai se transformar Num Metal Smith Em God Lenda Ok Ele criou O Ozalkan A Gold Ring Um anel de ouro E ele oferece isso Para os vigorosidades Ok Vamos ler sobre isso E vamos olhar também Se o Bruno ganhou habilidades Legendary Metal Crafter Legendary Metal Crafter Parabéns Bruno Isso aqui é o Bruno BLM Ele vai se transformar aqui No Cadê? Forge God Selecionados Cadê o Bruno? O Bruno é um Forge God Parabéns Inclusive você Vou colocar você Focado em ser um Forge God Acho que isso está ok Poderia tirar algum outro Vou tirar o No Way Porque ele também está Se transformou aqui No Squad Então acho que é uma boa ideia Vou ver uma outra parada aqui O Provider Eu coloquei todo mundo Acho que está ok O Provider No Molder Seria interessante Eu colocar só os selecionados Também para isso Lembrando que Daí a construção Fica lá embaixo Deixa assim por enquanto Legal Vamos Vamos ler sobre esse objeto Que ele criou É um anel de ouro Todo craft é da mais alta qualidade Esse objeto é decorado com Espinhos de ouro No item tem a imagem de dois barris Feitos em osso de porco No item tem a imagem de anéis De anões Perdão Também decorado com osso Os anões estão viajando Essa arte relata a fundação de Lulé Drink Pelos Vigores of Dice Da Máquina Exaltada do Gelo No ano de 100 Certo No item tem a imagem De um octágono De gemas cortadas de octágono E também feitos em letter de Broadhog Legal cara O cara criou um anel Onde ele colocou a decoração Da fundação desse lugar aqui Vale 8 mil Muito legal Maravilhoso Muito legal Insano 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 Deixa eu olhar uma coisa Uma parada aqui Aqui Se o sonho craft Eu quero Tirar isso aqui Vou parar de fazer crafts Galera Tem muita coisa Acontecendo Legal Tá Vamos ver se isso aqui Tá pronto Ele colocou aqui Colocou aqui Tá ótimo Falta aqui em cima Falta isso aqui também Provavelmente tem Foi fácil Isso aqui Eu gente mente Quero só mais isso aqui Let's go guys Daí eu vou conseguir Sentir extremamente seguro Aqui Esse da frente Beleza Alguém faz isso aqui também Por favor Let's go Boa Ok Tá ótimo Então agora nós Realmente estamos Protegidos aqui De alguma forma Isso aqui são fortificados Quer dizer que os arqueiros Podem subir Nesses espaços aqui E dar uma flechada Na galera Basicamente isso Quer dizer E eu realmente Me sinto feliz aqui Isso aqui deveria estar aqui Mas tudo bem Não dá nada não Pode ser a partir daí Tudo certo Legal O que eu vou fazer galera Eu vou encerrar esse episódio Porque no próximo episódio Eu vou trabalhar um pouquinho Com a nossa caverna E eu vou tentar nos libertar Dessas cichas Mas dá bom? I don't know Mais pra eu ter vocês comigo E aquele abraço Até mais Tchau tchau Tchau